ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Casa tomba com quatro crianças dentro na comunidade da Sharp, Zona Leste. Por pouco elas não ficaram feridas. Mega Sena paga hoje um dos maiores prêmios da história, 135 milhões de reais. Batalhão Ambiental apreende 200 quilos de pirarucu em Feira do Parque 10, na zona centro-sul da capital. Caminhão carregado de cerveja tomba em cruzamento na zona norte e populares saqueiam carga. Motorista perde controle da direção, bate em muro e derruba poste de energia elétrica na Avenida das Torres. E um evento de compras natalinas reúne artigos de decorações e presentes a preços que podem ajudar você a economizar. O Jornal em Tempo, desde sábado, já está no ar. Olá, boa tarde. Uma casa tombou e outras três foram interditadas na comunidade da Sharp, Zona Leste da capital. Ontem à noite, quatro crianças por pouco não ficaram feridas. As famílias que moram nessa área dizem não ter para onde ir. A pessoa não tem condição de morar alugado e quando desaba as casas, a gente procura ajeitar para voltar de novo morar. Apesar de o Prozamin ter retirado algumas famílias, muitas outras ainda estão no local. E na noite de ontem, mais uma casa chegou a tombar e quatro crianças estavam dentro. Eu escutei aquele barulho e os fios arrancando do porte. Aí eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí eu saí correndo, né? Quando eu saí correndo, aí o meu genro entrou, eu falei para o meu genro, vai lá na casa da sítica, eu acho que a casa desabou. Por sorte, as crianças não se feriram. Segundo moradores, um dos esteios que segurava a casa quebrou e fez com que ela tombasse. Dentro da casa, o que sobrou foi isso. Geladeira virada, uma televisão quebrada, micro-ondas e objetos pequenos destruídos. Essa dona de casa que mora ao lado teme um novo desabamento. Essa noite eu nem dormi, porque desabaram às sete horas, né? E aí a ponta do esteio da casa vai dar na minha. Se der, vai desabar a minha também, porque já está quebrado os esteios tudo embaixo. Alguns moradores dizem que ainda não deixaram a área porque técnicos do Prozamin pediram para que eles aguardassem a retirada das famílias. A Defesa Civil esteve no local e interditou outras três casas. Em nota, a Defesa Civil informou que o laudo sobre as condições das casas já foi encaminhado à Secretaria de Assistência Social do município, que deve atender as famílias. O DETRAN fez hoje um mutirão de exames de direção para acelerar os processos que estão prestes a vencer. A maior preocupação de quem faz a prova é passar de primeira, porque marcar reteste exige paciência. Eu estou preocupado, porque hoje é minha última aula e aí tem que... Passar de primeira. Isso. Quase mil processos de primeira CNH estão acumulados e devem vencer até o dia 11 de janeiro. Por isso, o DETRAN começou a fazer um mutirão. 45 servidores foram convocados para aplicar os exames em novos horários. Veio mais examinador, mas eu acho que tem pouco exame. Deve ter mais? Poderia ter mais. Dia de semana é muito sobrecarregado. Aí dia de semana que precisa de mais examinador, já é o contrário, tem mais exame e pouco examinador. Mas segundo o DETRAN, poucos candidatos agendados compareceram. Para os novos candidatos que vão tirar a carteira de habilitação pela primeira vez, uma nova medida vai facilitar e muito. Quem passar nas provas de garagem e baliza e for reprovado na rua, não vai precisar repetir os exames. Quando você faz o exame, ele é completo. Você pode passar na baliza e na garagem e ser reprovado na rua, você vai ter que fazer as duas partes novamente. Com isso, a pessoa que passar na garagem e na baliza e for reprovado só no teste de rua, logicamente que ele irá fazer somente a parte que foi reprovada. Com isso, nós iremos desafogar muito mais também e dar mais celeridade ao nosso trabalho. Os mutirões vão continuar até o último sábado do ano. E o Batalhão Ambiental apreendeu 200 quilos de pirarucu seco e 90 de aruanã, sem a documentação necessária para comercialização. Foi em uma feira do Parque 10, na zona centro-sul da capital. Um homem foi preso em flagrante. E daqui a pouco, ex-investigador da Polícia Civil é denunciado por matar um cachorro a tiros. E ainda, Mega Sena paga hoje um dos maiores prêmios da história. É já já!